Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos a Flávia Geral TV. Hoje, mais uma vez, a gente está aqui no Maracanã para poder trazer aquelas imagens espertas para você mostrar como é que está o gramado novo. Vamos fazer aquele voo com drone em parceria com o André Dantas e imagens aéreas. Tamo junto! Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! O gramado é uma das reclamações que os jogadores têm feito com mais afinco. Um gramado que contundiu João Lucas, contundiu Rodrigo Caio, contundiu outros atletas do Flamengo por ter um gramado sem ser condizente com a altura que o Flamengo tem e com a altura que o Maracanã tem. Um estádio conhecido por ser o Templo do Futebol um gramado de várzea. não dava, então fiz a filmagem de como estava sem nenhuma grama sendo retirada e agora nós fomos lá em parceria com o André Dantas e imagens aéreas poder fazer essas imagens aí que ficaram espetaculares desse novo tapete do Maracanã ainda sem marcação de grande área, de meio campo como vocês podem ver no vídeo mas já com uma outra cara diferente do que estava. queria que vocês deixassem o like e comentassem aí se vocês gostaram do vídeo o que vocês acharam dessa filmagem aí querem que traga outros também vou trazer do Ninho do Urugu em breve para vocês também para vocês verem uma parte aérea sem ter treino, tá bom? somente para mostrar o nosso patrimônio quanto é bonito, tá bom? então queria já agradecer a cada um de vocês que estão acompanhando o vídeo e queria dividir a felicidade de poder estar trazendo conteúdo exclusivo aqui para o Flamengo e poder estar mostrando para vocês esse novo tapete do Maracanã valeu, tamo junto galera, curtam o vídeo amizade, 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 amizade amizade, 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 amizade amizade, amizade Música 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 Música